Certo, mas eu acho que tinham que mudar a RPG, o nome RPG, porque tem outra coisa chamada RPG também, que é o negócio de reconstrução da postura, reeducação da postura global, isso, reeducação da postura global, às vezes eu via minha mãe, eu vou fazer RPG, aí o que? Quando eu era pequeno, RPG é um negócio para, mas isso é confuso, né? Cara, eu molhava na academia, comecei a ter dor nas costas, comecei a ter uns problemas ali, o instrutor chegou, sabe o que é bom para você que você tem que fazer? É RPG, você tem noção de quanto RPG eu já fiz na vida? Você realmente fez? Não, quer que eu faça mais? Quando começou o RPG, foi nos anos 70, mais ou menos? Nos Estados Unidos, onde ele foi inventado, sim, acho que foi no começo dos anos 70, com o Dungeons & Dragons, que acho que parece que havia outros até menores, mas o que estourou mesmo, o principal foi o Dungeons & Dragons. GURPS. GURPS veio bem depois, GURPS veio bem depois. Primeiro, primeiro, e até hoje nos Estados Unidos não existe jogar RPG, existe jogar Dungeons & Dragons, e uns outros jogos aí. O D&D é o que pega lá, é o que domina tudo. O Vampir, se não é grande lá? É bem menor que D&D, tudo é muito menor que D&D, você tem D&D mais de 50%, 60% do mercado, e o resto do pessoal se divide, briga entre eles. O próprio GURPS pegou bem aqui, porque por um tempo foi um dos poucos que existia em português, a Devir trouxe o GURPS para cá, traduziu, foi um dos primeiros jogos a existir em língua portuguesa. O Tabac era esse, um livro que era Tabac. Um dos livrões gigantes, sim. Todo mundo, o GURPS, Cabeça Roxa, isso está na cabeça de muita gente, porque era um livrão grande, branco, e tinha um personagem com a cabeça roxa. Ninguém entendeu quem é esse cara, por que um cara com a cabeça roxa? Não tinha um que era uma capa meio espacial, assim, do GURPS? Esse veio mais tarde, sim. Depois veio com uma capa diferente, uma capa preta, aí já era uma cabeça transparente. O GURPS eu acho muito surpreendente, assim, não sei se o Steve Jackson, você que faz RPG, você deve saber melhor, mas se o Steve Jackson fez sozinho aquilo, porque é muito conhecimento sobre o mundo, assim, para você fazer um manual daquilo, assim. Sim, é que o GURPS, a proposta dele era ser realista. Dependendo do gênero, a proposta dele era você poder jogar qualquer coisa, qualquer gênero. Então, você tinha o GURPS Space, o GURPS Horror, o GURPS Forest, o GURPS Cyberpunk, o GURPS Supers, o que você quis. E tinha o livro básico e você juntava isso com aquele acessório que você gostasse mais e usava, inventava o seu jogo, fazia o seu tipo de campanha. E cada livro do GURPS, cada acessório, ele era bem caprichado, bem pesquisado. No gênero que ele se propunha. O de super-heróis tinha todos os poderes de super-heróis que você conseguisse pensar, que você viu nos Tibis. O de horror, ele era baseado em uma pesquisa bem basada sobre filmes de horror, sobre os livros, sobre o gênero. Tinha um livro, o que eu gostava, que era o GURPS, Dinossauros. Era um livrão só sobre dinossauros e o livro era tão fiel que ganhou um prêmio de paleontologia, de ciência mesmo, de tão bem pesquisado ele era sobre o que se sabia de dinossauros na época. O GURPS sempre teve essa pegada, essa pegada de ser bem realista, de ser bem fiel. E dá pra fazer meio que tudo com o GURPS. Sim, sim. E eu fico muito impressionado de... Isso mesmo, como o cara fez o manual principal ali... Porque, tipo, eu faço quadrinhos, às vezes eu vou criar personagem, eu pego o manual do GURPS meio para entender como é esse personagem, o que ele tem de vantagem e desvantagem, por exemplo. Sim. Uau! Nossa! Eu estava assistindo um corte aqui. Você também estava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Espera aí, eu? Eu?